Caso vocês precisem, tá? Hoje eu vim passar algumas informações no chat para vocês, para os participantes e palestrantes. Lembrando que essa transmissão será gravada e depois vocês podem acessar pelo YouTube, tá? Para os participantes, tem um link aqui se vocês quiserem passar para outras pessoas no chat, tá? Para outras pessoas que interrem na sala e vocês também vão ter direito a certificado. Ao final, vocês vão fazer o seu... Quem não tem o registro, vai fazer o seu cadastro, vai fazer uma avaliação satisfatória para depois gerar o seu certificado, tá certo? Então, esse certificado, ele fica 24 horas na plataforma, caso você queira baixar. E as participantes, no caso, Natália e Dilma, são enfermeiras da UPA. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, tá? Pela participação de vocês. O núcleo da Tália Saúde está muito feliz. É um tema importantíssimo, esse, da segurança do paciente. Nesse momento atual que a gente está vivendo, nós também temos aqui Abraão, Ricardo, que ele é o técnico, tá? Em caso de dúvidas, se vocês não estiverem ouvindo, ou em caso que vocês tenham alguma dificuldade, podem falar com ele também. Ok? Caso vocês precisem de mais alguma outra informação, só é chamar nos testes, que a gente volta, tá? Boa apresentação. Obrigada. 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 Bom dia. Agradeço já a introdução de Tatiana. Eu sou Cárra Araújo, sou parte da equipe de participação de diretaria, sou coordenadora Erika Lopes. Então, agradeço desde já a participação de todos, já nos nossos palestrantes. Essa palestra, as duas palestras estão abrindo o nosso mês de agenda, de eventos, que culmina no dia 17 de setembro, será o segundo Mundial de Segurança do Paciente, determinado pela Organização Mundial de Saúde. E tão importante que é essa temática, né? A segurança do paciente, hoje, é considerada uma prioridade global de saúde, e deve ter meiaça um eixo horizontal para os estudados. Então, queria agradecer o engajamento do secretário de Saúde, André Lombo, do nosso secretário executivo, Cristina Mota, do nosso secretário-geral de Atenção e Integral Saúde, Gisele Conceca, de Flávia Lira, de GMAI, por meio de Andréa Franklin, que é a próxima e minha filha sempre aqui presente, e, por fim, o Dr. Tadeu, diretor da UFA Curado, também participante, que recebeu as duas palestrantes que é que vão começar. Já fazer a chamada, vocês que participam da segurança do paciente como sendo algo de suma importância para todos. E eu passo a palavra às palestrantes. Bom dia, agradeço a oportunidade, né, sou Natália, coordenadora de enfermagem da UFA Curado, especialista em segurança do paciente pela Fiocruz. Vou falar para vocês um pouco sobre o nosso relato de experiência, né, a UFA Curado no atendimento ao vídeo. Sou permanente daqui da UFA e sou especialista em educação e saúde. Vou falar sobre o projeto CEPs nas UPAs. Bom dia, passar para vocês um pouco como é a nossa unidade e o seu funcionamento. A unidade, ela funciona de forma 24 horas, presta serviço à população desde junho de 2010, cujo atendimento está voltado para as especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia. Também fazemos o acolhimento com classificação de risco pelo enfermeiro. Temos a assistência de enfermagem e serviço social. Dispomos de sete consultórios médicos, um consultório odontológico, três consultórios para atendimento de classificação de risco, sala verde, que a gente também chama de sala de medicação, as salas amarelas que acompanham as salas de observação. Temos duas salas, a pediátrica com quatro leitos e a adulto com dez leitos. Um quarto individual que possui um leito apenas, também tem banheiro privativo nesse ambiente, e a sala vermelha que é o nosso atendimento de urgência com quatro leitos. Além disso, também dispomos de sala para realização de exames, tanto laboratorial como de eletrocardiograma e também a sala para imobilização. Nessa pandemia, estamos vivenciando algo que não tem como descrever. Estamos passando por constantes processos de readequações baseados nos protocolos do Ministério da Saúde, o plano de contingência da Secretaria Estadual de Saúde, tendo novas adaptações praticamente que semanais, antes eram mais frequentes ainda, dos nossos cursos secos. Então, assim, passando para vocês um pouco como foi algumas das nossas mudanças. A recepção geral, a gente fez alguns ajustes, foi incluindo separar os pacientes que chegavam por queixas respiratórias dos demais casos. A gente realizou também demarcações no ambiente para poder sinalizar melhor, além de impressões também para todo o ambiente. fizemos também um aumento na quantidade de dispensers na unidade com álcool gel e pias na área de pé para melhorar a higienização das mãos. E quando o paciente chega no serviço que não dispõe de uso de máscara, nós também ofertamos para eles para o paciente e acompanhando quando for o caso. Realizamos a criação de senha específica para os pacientes que chegavam na unidade com queixas respiratórias. Fizemos uma readequação das salas para esse atendimento exclusivo, tanto da classificação de risco como de consultório médico, assim como ampliamos o ambiente para o atendimento do isolamento. Reorganizamos o refeito da unidade para manter o distanciamento entre os funcionários nos momentos adequados. E a criação de campos no prontuário eletrônico. A gente fez no nosso prontuário e a gente adequou com o botão para a sinalização pelo médico de casos suspeitos e também houve a criação do boletim médico diante da restrição das visitas e de acompanhantes. Esse boletim foi essencial para o nosso serviço para melhorar a comunicação entre a equipe e o familiar. Tivemos o nosso primeiro caso registrado em 12 de março. Foi um paciente de 47 anos de sexo masculino. ele havia chegado de Portugal há pouco mais de um mês no Rio de Janeiro da de Março havia chegado em fevereiro e chegou para nós com a história que estava com sintomas após contato com caso positivo no estado de São Paulo. Aqui é só para passar para vocês um pouquinho dessa infraestrutura como eu relatei para vocês. Aqui é o nosso mapa onde o paciente chega no serviço abordado pelo corteiro tendo. Ele então pergunta sobre as queixas que o paciente está em causa de especialidade sendo identificado que é queixa respiratória ou síndrome gripal. Esse lado vermelho que vocês estão vendo é para onde o paciente é direcionado, certo? E o outro lado, o lado direito é onde os pacientes têm queixas respiratórias. E após essa abordagem é dada aí da senha específica no qual o enfermeiro chama na sala exclusiva e ela tem atendimento médico também nesse ambiente. Fizemos a primeira mudança na qual a gente readecou a sala do serviço social no primeiro momento para atendimento da classificação de risco de casos suspeitos. E com a diminuição dos casos a gente fez novos reajustes, né? Só que no primeiro momento ainda a gente precisou ampliar a nossa sala de isolamento. Estávamos apenas com o ambiente com quatro leitos. E aí a gente viu a necessidade de ampliar com o pico que houve em abril e passamos a fazer o atendimento na sala amarela que é a unidade que o setor que dispõe de dez leitos. Como no primeiro momento o atendimento de pediatria era reduzido, então a gente optou pelo nosso quarto individual que eu mencionei para vocês no início para ser o atendimento para as crianças com fechas respiratórias. Com a diminuição dos casos dos pacientes adultos e neste processo a partir de julho tivemos um aumento dos atendimentos de pediatria, fizemos nova reabrupação na unidade, colocando a nossa sala vermelha para atendimento de isolamento respiratório. E aí a nossa demanda também não-covid, vamos assim dizer, também começou a aumentar porque esses pacientes no início da pandemia realmente foi um perfil reduzido de atendimento, né, e ainda continua, mas só que agora estão retornando a nossa, estamos retornando a nossa normalidade de atendimento. E aí dentro desses reajustes que a gente fez de acordo com a demanda dos casos, a gente retornou o nosso serviço para não-covid dentro da sala amarela, dividimos o ambiente, certo? Ficou o lado masculino que dispõe seis leitos para atendimento de sala amarela, observação, e o lado feminino com quatro leitos colocamos a sala vermelha. Nesses casos, a gente também conseguiu, de acordo com sempre todas as mudanças ocorreram, né, com a parceria da equipe multiprofissional, sempre tendo a colocação das suas sugestões para poder a gente fazer as adequações necessárias e em conjunto, né, até porque quem está na ponta vivencia o diferencial, né, da gente que está na gestão. Aqui são algumas imagens dessas mudanças, essa seta indicando para vocês verem no tótem o, quando o paciente chega, que é a senha especial dada para o paciente com fechas respiratórias, as demarcações no chão, sinalizando a sala para o paciente que vai para o atendimento. Essa quarta foto é a sala da classificação de risco respiratória e a sala atrás é a sala do consultório do médico respiratório e as cadeiras da unidade, todas as áreas estão demarcadas com separação. Continuando algumas imagens, a gente tem essa porta que divide o ambiente de observação da área de raio-x, dos consultórios, e nessa situação não aproveitamos. Ela foi de fundamental importância porque a gente delimitou o acesso dos acompanhantes, demarcou melhor para a gente essa atuação e separou um pouco as pessoas desse contato da possibilidade dos quartos e salas de isolamento do ambiente. Só sinalizando para vocês os nossos impressos com as mudanças para poder ter a identificação do ambiente no qual há pessoas tanto o profissional como o paciente. O nosso refeitório também sofreu ajustes. A gente colocou a demarcação no chão para manter o distanciamento, para guardar a sua vez para se servir. Colocamos também uma observação para dizer para evitar o museu do celular, manter o distanciamento, evitar a conversa frequente dentro do ambiente para evitar a comeração e para a maior permanência no setor. Passando para vocês um pouco dos nossos casos atendidos. Os pacientes que chegaram no feixe respiratório, a gente teve no início de março essa média de 54. Em abril foi o nosso maior pico, 260. A gente, a partir de maio, começou a reduzir essa demanda de atendimento, chegando a julho com essa redução ainda, só que em julho começou a ter esse aumento dos casos com feixes respiratórios, trazendo o perfil que eu coloquei para vocês justamente dos atendimentos de pediatria, que no início ainda não estava tão em evidência. E continuamos tendo essa elevação de atendimentos. nossas remoções nos termos uma unidade de pronto atendimento, corte de entrada, nós não ficamos com o paciente na unidade, fazendo o maior tempo no serviço, quando identificada a necessidade de transferência, solicitamos a senha por meio da central de regulação ou através do sistema da central de regulação, coloca-se o perfil do paciente, o tipo de especialidade, e aí essas remoções que surgiram em março foi uma, obviamente, foi uma questão até inicial, só foi para o Oswaldo Cruz, Correio Picanço, a nossa maior referência, em maio houve um aumento dessas remoções e com isso também a maior distribuição de senhas, porque já estávamos com os hospitais de campanha, paciente passando menos tempo na unidade também para essas remoções, hoje a gente está no estável dessa quantidade de remoções por ciragem ou covid interrogado, e nem sempre o paciente passa conosco um tempo maior como antes, hoje a gente coloca um paciente na central, passa a média de duas a três horas para essa vaga já ser disponibilizada. E os óbitos que tivemos na unidade, por ciragem ou suspeita com o covid. Ainda bem que estamos tendo essa redução nos casos atendidos com esse perfil. E assim, trazer para vocês um pouco dos treinamentos que fizemos na nossa unidade, sempre com a fação da educação permanente e o núcleo de segurança do paciente. No qual a gente precisava fazer novas adequações, buscamos embasamentos com os protocolos e notas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde. Também contamos com o apoio do Hospital Silvio Livanês e da Equipe de Proalho e Suiz, que diante do projeto de protocolo do sexo, eles disponibilizaram para a gente também essa parceria de alguns protocolos do próprio hospital para viabilizar as melhorias necessárias. Então, a gente trabalhou com toda a equipe a identificação do síndrome municipal e CIRAG, desde o porteiro até o médico para poder a gente alinhar mais as informações baseadas nos protocolos. O suporreter dos EPIs, que a gente continua com essa necessidade constante de readaptação da equipe nas novas rotinas que a gente tem. Higienização das mãos, paramentação e disparamentação, que foi algo que continua sendo de fundamental importância até porque a gente tem novos profissionais que ingressaram no serviço nessa pandemia. Então, contamos também com pessoas inexperientes, recém-formadas. E essa questão desse treinamento de paramentação e disparamentação faz todo o diferencial para ter cuidado, prevenir o funcionário de vir a doercer ou se contaminar. Transferência do paciente para a referência que eu coloquei para vocês. Gostaria de curtir estarmos com médicos recém-chegados no serviço. Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus para a equipe de enfermagem principalmente, baseado nos protocolos para evitar qualquer risco de contaminação. Ventilação mecânica em pacientes suspeitos de covid com o apoio da Secretaria de Saúde a gente fez um suporte no treinamento inicial com fisioterapeuta e o H-Col que nos disponibilizaram para toda semana a gente tinha a visita de quatro dias na semana a visita de fisioterapeutas na unidade no qual eles estavam para treinar a equipe nesse suporte ventilatório no paciente tão complicado de estabilizar que é o paciente de suspeita de covid realização da coleta de amostra clínica esse treinamento foi feito através de CIEVS para poder a gente realizar a coleta para enviar para o aceno notificação compulsória igual também pelo CIEVS no qual a gente era um sistema que a gente não possuía acesso e que ele continua sendo de fundamental importância para a coleta tanto dos pacientes como dos nossos funcionários então essa notificação a gente faz o dos pacientes quem realiza na unidade é o médico que a gente conta com essa grande parceria nessa comunicação a ser sempre melhorada que é justamente a nossa implementação da meta 2 que é a comunicação efetiva que a gente vê que cada vez mais ela nunca deixa de ser tão evidente tão necessário para que a continuidade da assistência ela seja de forma horizontal para que todos nós consigamos sempre atuar no melhor e sempre com foco na qualidade da assistência prestada ao paciente e com o uso dos EPIs essa comunicação se vê um pouco prejudicada mas a gente consegue sempre trabalhar com engajamento da EPI nesse incentivo manuseio dos novos campos do prontuário como eu coloquei porque já estava no ajustamento com profissionais recém-chegados além de criação desses novos campos pela EPI que são necessários para a gente conseguir alinhar as informações segue aí os fatos dos treinamentos e ações que a gente fez na unidade pode fazer aí a equipe do Agapô que nos fez essa grande soma nesse momento singular no qual a gente está me ensinando até pela questão da inexperiência da equipe acho que não só na unidade mas em todas as outras nesse paciente com perfil tão complicado para poder a gente tentar estabilizar e adequar e melhorar o que pode para a equipe evitando também o risco de contaminação no processo de intubação em todo o processo de ventilação e passar para vocês assim o pouco de como foi a nossa questão da gestão hospitalar versus pandemia né foi muito complicado foi uma situação muito difícil porque a gente se deparou com algo inimaginável inimaginável né a gente esperava que íamos atingir uma certa situação achávamos que teríamos algum certo controle mas nem tudo dependia de nós então a dificuldade de aquisição de materiais médicos hospitalares e de EPIs foi algo que foi muito complicado para a gente lidar com isso porque a gente tinha além dos nossos materiais que já eram padronizados a gente também teve que adquirir novos materiais para padronizar de acordo com os protocolos colocados né e essa dificuldade para essa aquisição no tempo amplo que era necessário nos impossibilitou algumas vezes dessa quantidade necessária mas nunca deixou não houve falta mas a gente queria sempre o estoque para ter mais segurança a conscientização e o estudo das equipes para seguir os protocolos e normas justamente no trabalho tanto da comunicação efetiva como a gente seguir com essa realidade de que era necessário que eles também fizessem a parte deles com consciência para evitar qualquer risco de contaminação tanto para o paciente como para si os recursos humanos foram bem reduzidos porque a gente teve infelizmente alguns afastamentos pelo pessoal do risco dos atestados que surgiram e a dificuldade em contratação infelizmente tivemos o falso de uma funcionária ela era do grupo de enfermagem técnica de enfermagem isso aí ela adquiriu os sintomas foi afastada e infelizmente não resistiu diferente profissional todos nós ainda sentimos essa perda e com toda a pressão psicológica que a gente estava vivendo no momento ainda mais essa perda no nosso serviço ela fez com que o apoio psicológico para a gente tentar manter a saúde mental nesse momento singular fosse tão necessário essa colaboração e aí veio justamente o apoio dos especialistas a gente sempre disponibilizava nos quadros de serviço uma lista com os telefones de profissionais voluntários especialistas psicólogos psiquiatras teatratas para que quem quisesse se sentisse à vontade fizesse esse contato que era por meio do whatsapp ou através de ligação normal e aí isso fez um diferencial além de nós mesmos sermos os ouvidos e muitas vezes os ombros para poder a gente conseguir engajar com essa parceria tão essencial e como sempre agradecer a parceria dos nossos profissionais a parceria da sede e de ombros restaurantes que fizeram toda a diferença as ombros elas vieram com apoio fundamental para a gente que foi com a doação de EPIs a secretária com a doação de respiradores de equipamentos também de EPIs quando a gente se viu uma situação às vezes até um pouco crítica na quantidade do nosso estoque que estava no início justamente do pico que a gente teve e através também de todo o suporte que a gente teve da equipe que não achávamos que conseguiríamos estamos nessa luta mas a união faz a força e a equipe mostrou isso conseguimos e estamos seguindo adiante e fica essa mensagem para todos nós vamos encarar esse tempo como um pervalo da vida uma oportunidade para pensar e repensar e depois dessas sejamos todos seres mais evoluídos obrigada parabéns Natália é uma excelente palestra é realmente muito triste essa situação da perda da equipe por um covid de fato é uma situação bem complicada aqui a gente tem Natália Costa falando um excelente trabalho foi um prazer conhecer vocês e eu trabalho trabalhamos juntos Marília Cunha também desejando parabéns Aninha Oliveira excelente parabéns pela dedicação e esforço de Ana Paula do Caruaru PN também o pessoal aqui estando com vocês da UPA da Caxangá participando da UPA do Arco Verde Oricuri tá acompanhando também tem Natália Costa também acompanhando vocês parabéns pelo excelente trabalho realizado pela UPA curada no enfrentamento dessa pandemia em geral todas as UPAs aqui reunidas em prova de isso é bem legal vou passar agora para a Carla que é uma que possa ter uma não teve nenhuma pergunta assim no chat mas muitos elogios parabéns obrigada muito eu vou fazer algumas perguntas eu queria primeiro parabenizar realmente você foi falou de modo claro cobriu todos os aspectos que envolveram e envolvem ainda essa mudança de atendimento que vocês tiverem fazendo na UPA fez parte isso é parte importante do plano de sentimento ao Covid do Estado e a adesão das unidades de saúde por meio de suas equipes de suas lideranças que têm que entender de suas equipações como você que é especialista e toda essa mudança de susto de ambientação a adesão importante dos profissionais que como você falou é difícil mas vocês conseguiram infelizmente me esteja no seu falecimento de uma funcionária eu só posso imaginar o quão isso foi triste e o quanto afetou o próprio trabalho de vocês que tiveram que recuperar a motivação da equipe num cenário tão complicado com certeza então pelo que eu vi Juliana eu ouvi muitos elogios mas o pessoal ainda está um pouquinho tímido né então todos podem fazer perguntas pelo chat e aí eu vou quebrar os elogios fazendo algumas certo eu vou quebrar os elogios fazendo algumas que são bem assim primeiro você falou muito bem do dinamismo da situação muitas vezes vocês tiveram que fazer ajustes em curto tempo tanto indo para um surto quanto para o outro como fazer isso como fazer essa equipe e esse de liderança participar nos diga um pouco nos clientes de vocês como equipe de liderança e a transmissão para os profissionais desculpa mas é porque o áudio está um pouco abafado tu pode repetir por favor porque não deu para entender o que eu estou dizendo é que é um processo muito dinâmico a gente vê que o tempo inteiro tem que mudar lindo de um novo depois de outro uma doença nova que a cada dia chegaram orientações muitas vezes contraditórias mundo agora e aí eu perguntei como que vocês começaram a fazer que tem alguém que está com o áudio aberto eu acho como vocês começaram como vocês conseguem fazer isso com liderança aos próprios líderes e gestores e como ter a participação e depois já ver os profissionais que você dissesse um pouco mais que você colocou já da lição mas que você detalhasse um pouco mais dessa interação certo certo então justamente com a chegada desse primeiro assim a gente já vem acompanhando estudando o que a gente poderia fazer dentro da nossa infraestrutura e aí com a chegada desse paciente desse primeiro paciente em dois de março a gente viu a necessidade de algumas readequações que a gente já havia feito no início então a gente justamente fizemos essa ampliação do ambiente de isolamento foi uma necessidade os casos começaram a aumentar e a gente levou mais ou menos uma média de uma semana para as mudanças físicas acontecerem mas a gente não tem uma oportunidade muito difícil como você dizer que conta com uma equipe muito profissional inclusive com a gestão para poder a gente conseguir fazer algumas mudanças necessárias tendo sempre a opinião justamente da pessoa da conta porque favorece toda a mudança se está sincronizada e aí a partir com o pico do atendimento que foi justamente no mês de abril em março a gente passou um perfil de atendimento uma sala específica com quatro leitos e em abril a gente mudou esse atendimento passou para essa sala com dez leitos para atendimento adulto e essa mudança já foi mais em corpo pública porque a gente veio no ritmo em março quando foi de um dia para o outro praticamente a gente viu essa demanda acentuada no qual a gente tem que ter alguém para evitar o que eu posso dizer para você ficar num trabalho que eu quero valorizar isso é trabalho de conflante de participação de alguém da orientação da engenharia com participação do pessoal de diretor da UPA da enfermagem do diretor médico essa interação para poder colocar em cena rapidamente a vida que vocês estão fazendo de curto que conta com coordenado médico enfermagem coordenado geral equipe da educação permanente que é barra SCIH que na unidade a gente não tem CCIH a gente aqui tem um serviço de infecção hospitalar que está atuando em tudo junto a isso o núcleo de segurança do paciente para a criação dos fluxos e protocolos e justamente com a parceria da equipe médica de enfermagem pessoal da higienização para poder a gente conseguir trabalhar esse tempo de mudanças e de adequações Certo Dá pra ver muito bem pela curva que vocês tiveram a curva de pico em maio as três curvas na verdade de casos de remoções e infelizmente também de mortalidade mas você no momento vocês iam passar esse pico e já chegaram a um patamar bem mais baixo Ainda se observa essa diminuição ou realmente está no patamar de estabilidade nesse momento em que a gente sabe que tem total influência externa do comportamento das pessoas que tem que se manter em distanciamento com ginástica e higienização de mãos mas o que vocês têm observado vocês observam que os casos realmente tiveram essa estabilidade vocês notaram a diferença com as implementações que fizeram da otimização da assistência por meio dos protocolos faz toda a diferença com essa rotatividade profissional que vocês que sempre há e que tem sido maior nesse período Sim, sim com certeza até porque a gente com esses embasamentos facilitaram para promover a qualidade necessária porque a pressão psicológica era muito grande o nervosismo a ansiedade o medo muitas vezes até durante treinamentos e conversas e orientações com os profissionais a gente via que estávamos conversando com ele passando algo de forma como diz a história assim olho no olho para poder justamente trazer esse profissional mais para junto nesse processo né e ainda assim a gente ter que a pessoa ficar assustada justamente até na escala a gente viu certa resistência por causa dessa atuação nesse ambiente para o possível contaminar o profissional tanto para si como o medo de levar para casa também né então foi um trabalho e ainda é um trabalho continuo né persistente para poder a gente conseguir alavocar as necessidades para o serviço para o profissionário sempre com esse foco no paciente para evitar contaminação também do paciente e que a equipe não tentasse o mínimo possível né de bloqueio nesse atendimento ao paciente e ter que estar nessa resistência também é muito trabalho que a gente falou também junto com tudo isso para poder conseguir promover a qualidade natural no atendimento como foi a participação a adesão como tem sido na verdade a questão do paciente e da família né vocês ainda notam alguma mudança nesse entendimento nessa participação e adesão às próprias metas de cuidados com eles sim no início nem tanto hoje já está uma realidade diferenciada até porque antes a gente praticamente acertava máscara só um exemplo para todo paciente acompanhando que chegava hoje esses pacientes já chegam com máscara no serviço antes da gente direcionar para a higienização das mãos que inclusive o corteiro também disponibiliza o álcool já do paciente esse paciente ele já procura onde é que tem alto gel sabe essas pias na área externa foram bem favoráveis e estratégicas também nesse contexto até do próprio funcionário que atua na área externa né então assim toda a questão de concentração da população ele é melhor o perfil do paciente que chegava do serviço como ele chegava então o paciente hoje ele procura o serviço com a sua necessidade realmente numa situação muito específica porque a gente antes tinha um atendimento muito elevado de pacientes que eram postos de saúde e viam no serviço hoje a gente identifica que o paciente que vem na UFA é o paciente que realmente tem um perfil para atendimento no pronto atendimento de fato e a família entra no processo como um todo né a questão da restrição das visitas dos pacientes de isolamento e de acompanhantes na unidade foi um impacto até negativo para o comunidade né porque ele queria se apresenta em todo o processo de cuidado e aí até para a gente também saber trabalhar isso então contamos com a parceria do serviço social e o uso do tablet foi uma ferramenta foi uma ferramenta nesse momento né então a gente tinha a visita virtual que a gente ofertava isso uma vez por dia no período da tarde então era direcionado através de assistente social ela ia na sala de isolamento os pacientes que tinham perfil né para essa visita virtual era feito esse contato com a família e aí a gente sinalizava e isso fez com que tivesse esse feedback positivo então toda a equipe em saber que a família estava sendo atuante nesse processo de informação né e a gente também através disso também conscientizava a família de que era necessário agir dessa forma também para que a gente protege-los essa parte de visita online realmente foi mais um ganho né diante dessa situação tão difícil inclusive por visita.com né que depois o estado começou a fazer eu acho que é um projeto que nunca vai se perder né redirecionado redimensionado mas foi um ganho que fica e além desse como você falou vocês acabaram implementando a meta 2 no momento mais difícil dela onde a gente tem a diminuição da extensão facial a parte da meta 5 sempre foi difícil a adesão e agora a gente está tendo a adesão da própria população e tem de muito até da técnica né como está sendo essa questão da meta 5 diante dos funcionários e da adesão da meta da técnica correta nos momentos corretos você acha que houve uma melhora substancial nela? houve houve sim com certeza tanto que a própria equipe naturalmente com esse aumento do dispense de autogelo no serviço e o hábito através dessa conscientização né fez com que as pessoas melhorassem aderissem melhor né nesse processo que a gente tem que ter muita dificuldade mas a gente continua né esse trabalho persistente e envolvente e através dele a gente consegue evitar várias infecções né e essa contribuição realmente ela veio a falhar nesse momento da pandemia teve o lado negativo óbvio mas veio como um ponto positivo para os profissionais de saúde para agirem de certa agirem de forma coerente em todos os processos evitando todo o serviço como para si também pensando em um dos familiares além dos profissionais dos pacientes claro né mas eu acho que está se aproximando aqui o terno mas eu queria antes de você fazer suas considerações finais só fazer duas perguntas né como fez já rápido eu não posso nunca deixar de lembrar da pediatria e eu sei que são situações ainda mais específicas e você citou algumas no turno como é que foi esse volume de atendimento pediátrico de gerais e dentro deles os covid e como é que se houve algum óbito infantil ou não na unidade essa questão toda do trabalho que vocês fizeram dentro da pediatria como é que você vê tem alguma particularidade não a gente não teve óbito na unidade de pediatria com suspeita de ciragem a gente só teve um caso específico para o ciragem realmente paciente grave pessoa sendo intubada na unidade foi transferido de imediato para a referência mas assim também as nossas demandas de transferência de pediatria já é uma questão assim a maioria é quadro caso legis que a gente tem que ser e agora a gente é a parte de julho antes a gente é tantificado nesse quarto individual que tem apenas um leito e isso supria demais a nossa necessidade inicial a parte de julho até pela pessoa da sazonalidade a gente viu a crescente de fechas respiratórias como a gente não sabe isso era só asma então a interrogação fazer com que a gente suspeitasse dados de covid para tudo que chegava com as queixas respiratórias e justamente vai ter necessidade dessa ampliação do espaço físico mas assim particularidades alguma situação específica a gente só viciou esse plano que eu coloquei mas no mais a gente só teve quadros web risco e agora também com essa questão da sida imunosistêmica um realinhamento na classificação de risco para essa sinalização além da queixa respiratória no quadro de pediatria também mas ainda de forma muito é uma demanda crescente mas assim ainda lenta não é algo que já a gente para a gente não continuando a nossa média de atendimento por dia a gente põe esses respiratórios para pediatria uma média de 5 pacientes em 24 horas Ok alguma pergunta aí das unidades Juliana? Então tem mais elogios a UFA é da Érica também ela é elogiando Obrigada Jailene em Egito parabéns o Pancurada excelente trabalho vocês Natália Obrigada Glória Macedo também desejando bom dia do Hospital Regional de Ouro e Curi parabéns parabéns também E Curi na terra Isso Só aproveitando também a oportunidade as UFAs elas nós tivemos uma parceria também entre as UFAs então a gente trocou muita figurinha a gente conversou muito para saber olha como é eu estou me levando para assim aqui vamos fazer essa mudança como é que você fez aí seu serviço porque como a infraestrutura é a mesma a gente então acabava aqui procurando saber como é que estava o momento de cada serviço para poder a gente conseguir atuar dentro da nossa realidade então essa parceria com todas as UFAs foi de grande valia e a DG+. também sempre atuou aqui com a gente também nos aperreios nos sofrimentos mas também nos benefícios acho muito importante você falar isso queria que abrisse o microfone de Andréa Franca para que ela possa dar essa fala também ela é parte do nosso Ministério de Alcivante do Paciente sempre uma grande parceira e eu tenho certeza que essa parceria ela fez muita diferença na coordenação de vocês e nessa ajuda de integração porque ninguém tem que inventar a roda a gente tem que ter essa troca de experiência nessa partida dos momentos difíceis e a segurança do paciente tem sido um exemplo disso de todos se unirem em toda segurança então eu queria ver se podia abrir o microfone para a Andréa para ela fazer esse fechamento e já pedir para depois vocês fazerem as considerações você fazer as considerações finais para que a gente parta para o outro tema com a Liana aí no comando mas antes Andréa conversar então agradecer demais porque realmente a segurança do paciente nessa área das animais por meio de Andréa Franca é assim participativa faz a chamada que nós todos na sua laranja uma ideia que a gente teve foi usar máscaras laranjas eu não estou usando outras pessoas em home office mas usar máscaras laranjas em dia mundial mas é uma sugestão e outros eventos que cada um esteja programando e caminharem também para a coordenação de segurança e pacientes e desastres de divulgação não sei se você abrir o vídeo de Andréa então eu chamei aqui no chat eu acho que ela deve ter caído é difícil a ver mas ela foi uma das primeiras pessoas que entrou aqui eu lembro eu vi então só queria relembrar a importância dela também como líder nessa integração de todos vocês e de extrema parceria com o tema de violência do paciente então vou passar para a Natália para a consideração final dando de novo os parabéns não só pela palestra mas por ela demonstrar todo o trabalho de equipe todo o trabalho que vocês tiveram e que mostra que já havia uma preparação prévia já havia muito segmento muito campo segmentado de segurança do paciente na UPA e a gente sabe disso porque inclusive vocês acompanham indicadores tem contratos em relação a esses indicadores de segurança do paciente e é isso que é importante porque segurança do paciente envolve mitigar risco planejar essa mitigação gerenciar risco minimizá-lo e assim não está pronto porque a gente nunca está pronto mas está um pouquinho mais preparado para eventos inferiores como esses da pandemia que nós temos que nós temos que nós temos essa forma verdade verdade não é agradecer a oportunidade de passar o nosso relato de experiência continua sendo dificultoso continua sendo uma experiência viada porque a gente não pode dizer que está tudo sob controle porque não está mas a gente tenta ao máximo promover o que há e melhor como se fôssemos para nós mesmos no arregimento inclusive a gente tem uma gestão muito parceira da equipe então a gente está sempre disponível para toda a assistência para todos os funcionários ouvindo suas sugestões suas críticas e avaliando dentro da nossa realidade o que é possível fazer de mudança e sempre estamos em processo de evolução essa pandemia ela nos assusta é claro mas a gente com o foco e a determinação e principalmente o trabalho em equipe faz toda a diferença nesse momento então agradeço a todos que puderam assistir e estamos à disposição foi maravilhosa Natália parabéns novamente agradeço a sua participação em nome do núcleo Natália Saúde e vamos repetir novamente essa palestra em próximos temas porque realmente de fato é importantíssimo tanto para estudante quanto para participantes mesmo da área de saúde profissionais é incrível porque você assim né a UPA do curado veja quantas UPAs a gente tem aqui no chat é incrível eu reuni quase com a reunião de UPA então assim fico muito feliz e vamos partir para a próxima palestrante tá aqui olá aqui bom dia bom dia seja bem-vinda viu aqui o técnico de vocês consegue colocar a apresentação de aqui pronto perfeito colocou gente aqui uma vai dar continuidade tá ela o tema é o processo de identificação e tratamento precoce das unidades de pronto atendimento da UPA 24 horas em pacientes adultos seja bem-vinda boa palestra e o pessoal a gente pode comentar no chat fazer comentários elogios no final a gente traz para a palestrante para a discussão da área da área da área eu vou pedir uma licença rápida Andréa Santos não conseguiu entrar mas está fazendo questão assim de falar eu vou dar voz aqui a ela para agradecer parabenizar vocês e em seguida você começa fale dela eu quero agradecer a participação a gente viu mais de 40 pessoas que participaram desse momento aqui e para mim é de grande importância a gente ver o grupo do mestre mais acessórios perto da frente da universidade de contrato de gestão valorizando o nosso trabalho usando o processo de extrema importância e aí a gente vê que uma das nossas oportunidades está abrindo assim com um grande louvor com um grande criantismo né o que está acontecendo na cidade de produzir alimentos só queria parabenizar a Dilma Natalya a Tazeu quer dizer a todo mundo que faz a Alcopurada a gente tem uma escura por essa oportunidade de vontade de ter sempre no Aranha eu vi um arroz um mês totalmente envolvido para essas afrontas a gente conta com todos vocês e infelizmente a gente está tendo eu estou aqui extremamente angustiada e triste por não estar participando como a dona parecida principalmente de bom de Alcopurada mas eu adiante muito obrigada a vocês e achei feliz a apresentação continuem e vamos seguir em foco primeiro obrigada 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 muito importante que foi muito difícil de você não estar conseguindo estar ao vivo depois você vai ter essa web como todos mas você sabe estar aqui porque você sempre está participando e liderando com a gente essa questão de gerar o paciente desde o primeiro momento então eu vou dar de volta a palavra até a Dilma para continuar esse brilhantismo para quem entrou há pouco tempo o André está falando que hoje na abertura eu coloquei a UPA Curado hoje está abrindo nossa agenda de eventos da Secretaria Estadual de Saúde não só a gente está celebrando não não só a gente está se respaldando aderindo ao segundo dia mundial de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde que será no dia 17 de setembro mas a gente resolveu expandir essa agenda para o mês inteiro nós temos muitas coisas a mostrar e aí relembro que não só as ações do nível central mas as ações das unidades de saúde então por favor e também o núcleo do Unesco e também para as as agendas de vocês tentem iluminar laranja e a costura do paciente para que seja mais visível esse tema para facilitar a comunidade aos profissionais aos líderes de todas as áreas então a gente tenta que seja feita dentro do possível alguma iluminação ou que seja feita ações considerando a pandemia considerando o momento atual mas tendo a colar de a gente registrar é o momento também de a gente registrar os estoques e os resultados obtidos desse tema tão difícil e tão importante hoje ele é considerado uma prioridade global da saúde mundial pela OMS e nesse momento da pandemia cada dia é mais significativo então muito obrigada André Bom dia a todos Podemos começar né Eu fiquei encarregada e lisonjeada pelo convite para apresentar a todos vocês o projeto que nós estamos participando desde o ano passado que é o projeto de identificação e tratamento precoce da sepse nas unidades de planta dentimista em pacientes adultos Então só para conceituar a sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzido por uma infecção pode ser qualquer foco desde o cutâneo a uma infecção urinária não importa qual a infecção desde que não seja controlada ela pode vir a ser sepse conhecida como sepse ou infecção no sangue há tempos atrás e hoje mais conhecida como infecção generalizada então quando o cidadão comum o leigo para entender o que é sepse a gente sempre informa que é a infecção que está generalizada está em todo todo o organismo do paciente então vendo essa preocupação a gente tem a gente tem uma letalidade global de 46,3% são dados do ILA do Instituto Latino-Americano de sepse e entre os admitidos em uma UTI 64% de óbitos então assim é uma taxa grande e por isso que a gente vai entrar no motivo de ter um projeto com sepse então o projeto é o projeto do PROAD-SUIS UFAS e o resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade de Centro e Senhoras do Hospital Círio Ibanez com o objetivo de capacitar profissionais para identificar o tratamento precoce da sepse que é a infecção generalizada em pacientes adultos então de 15 estados e do Instituto Federal Aqui no estado de Pernambuco participam as unidades Agente Curado UPA Curado UPA Imbura Nova Descoberta e UPA Barra de Jangada Essa foto aí foi a primeira reunião presencial lá em São Paulo a SAP com as nossas os representantes das unidades de Pernambuco nós estávamos lá para receber conhecimento e aumentar a performance nessa gestão de melhoria de qualidade o projeto tem um período todo projeto tem um período então o período desse projeto que nós estamos participando atualmente que é o de sepse tem uma duração de um ano e meio que foi iniciado em julho do ano passado 2019 devido a terminar em dezembro de 2020 e até lá a gente vai aumentar a adesão das boas práticas contribuir para a redução da mortalidade de sepse que estava ao redor de 55% e em alguns hospitais 64% como foi dito anteriormente em algum outro em um dos slides é quase o dobro do que é encontrado em países mais desenvolvidos né e aí eu quero só salientar já que nós já tivemos contato agora há pouco com o pessoal do Proag FUS pessoal do Círio e a gente realmente vai ter como término o período previsto que foi em dezembro de 2020 algumas modificações que eu vou falar ao longo da apresentação então nós temos parcerias né dá suporte a esse projeto o IHI que é o Instituto for White Improvement inicialmente né que veio dar um suporte maior para a melhoria de qualidade e performance nesse trabalho o Instituto Latino-Americano de Cepce Willis responsável pelo acompanhamento de resultados né é apresentado pelas UPAs o Círio que a gente já tem falado anteriormente e a Secretaria do Estado usando suporte onde a gente está ligado que é a DG+, né para poder a gente ter parcerias de algumas necessidades para esse projeto os objetivos como a gente está falando sempre melhoria né a gente está falando de segurança de pacientes já que a gente está no mês da segurança de pacientes a gente não pode deixar de pensar que sempre tem que pensar na melhoria do processo de fluxo porque se a gente não pensa na melhoria a gente não está pensando em paciente em segurança de paciente né então o projeto é sim implantar melhorias de processo que permitam ao profissional de saúde identificar quando o paciente chega na UPA se ele está ou não com ceps e agilizar esse tratamento então quanto mais rápido ele for identificado mais rápido será iniciado o tratamento nas unidades de ponto de atendimento UPAs então assim teremos algumas ferramentas de melhoria que a gente vai implantar quando é correr do projeto aí a gente tem um objetivo geral que é isso daí então a gente vai permitir que os profissionais de saúde identifiquem precocemente na classificação de risco do paciente com o sepse com sinais de sepse e agilizar esse tratamento então o que a gente quer realmente é que por onde o paciente passar aqui na UPA ele seja identificado vai ser realmente um filtro para a gente poder identificar esse paciente e a gente não perder o paciente no meio do tratamento ou do meio do percurso dele aqui na UPA então aqui eu só coloquei um quadro que vem com um objetivo bem específico do projeto que é que a gente aumente da onde a gente estava do que era tipo do zero do 10% mas para a gente chegar em 95% de percentual de pacientes adultos com suspeito de sepse para a gente que eles recebam realmente as medidas de uma hora nas 60 duas que estão dentro do projeto ok então eu vou falar assim primeiro falar um pouquinho aqui que o projeto na verdade não é só implantação de um protocolo porque se fosse implantação de um protocolo a gente teria recebido uma apostilha um e-book enviada pelo ministério ou mesmo pelo auxílio mas não eles querem que a gente fermente isso fermente o processo de melhoria e também que a gente construa esse processo de melhoria com ferramentas para que a equipe toda fique envolvida né então depois de algumas visitas depois da visita presencial lá e virtuais que a gente teve os encontros virtuais a gente fez uma implantação de visitas diárias com check list que a gente chamou de UPA-Day foi um exemplo que a gente viu em outra unidade fora do estado e é uma ferramenta para melhoria né aí a gente pode perguntar mas o que isso vai acarretar na melhoria do processo de sepsis toda melhoria como a gente fala de ferramenta de melhoria vai sim melhorar no processo do tratamento de alguma doença por quê? nessa visita os profissionais eu vou mostrar depois as fotos identificam o que tem de falha naquele dia ou que precisa ser corrigido tanto de processo quanto de materiais e já fazem a correção no mesmo dia então iniciou com um pequeno grupo e a gente foi fazendo monitoração monitorando monitorando e quando a gente percebeu depois do primeiro relatório mensal que foi passado para o sírio a gente percebeu que existia uma adesão e existia sim uma resposta dessa equipe para com a gente para dizer que era positivo essas visitas a gente plantou o pacote na primeira hora com logicamente com algumas limitações mas a gente colocou implantou o lactato que a gente não tinha um antibiótico próprio só para só para sépsis que a gente não teve os outros antibióticos que a gente já tinha como rocefim e os demais antibióticos e deixou deixou o fortais só para sépsis mas para tanto a gente teve que fazer uma formalização um fluxo novo para que a gente não deixasse para que qualquer um pudesse usar em qualquer sintoma ou qualquer outra patologia nós criamos um fluxo onde o médico solicitando após o Nils a enfermeira carimbava isso daí com o Nils já preenchido e aí mandava para a farmácia para a farmácia liberar essa prescrição que a pressão também já saía lá na farmácia a implantação de ferramenta no sistema eletrônico a implantação da ferramenta Nils na classificação de risco que é uma ferramenta bastante sensível para pegar sintomas e sinais onde a gente pode não perder então pode entrar paciente que depois de uma hora de avaliação duas horas de avaliação saia do protocolo realização do atendimento prioridade quando o paciente é identificado com o Nils dentro do sistema da gente dentro do sistema de assistência para que a gente possa resgatar esse paciente e atender melhor então essa aí é só a apresentação da ferramenta Nils que uma parceria da TI da gente conseguiu colocar de uma forma que quando os enfermeiros classificam o paciente com sinal já dá o resultado somatório tá então ele já tem uma soma e ele já vai perceber que vai dar vermelho ou amarelo para poder a gente já já vai saber esse paciente tá acima de 3 acima de 5 e aí coloca o paciente para amarelo ou vermelho aí é só a explicação que essa explicação do número do score também tá no sistema o enfermeiro da classificação deve fazer então o enfermeiro já o sistema ficou autoexplicativo essa aí é a nossa lupa né no sistema de classificação de risco na no acolhimento implantamos através da parceria que a gente fez com a TI a gente aperreio um pouquinho mas eles gostam desse aperreio então a gente colocou o que a gente tinha falado para vocês né o enfermeiro preenche e já vai dar a soma aí onde tem o zero já é a soma nesse caso que não está preenchido então deu zero a outra ferramenta foi a avaliação médica né que pode a gente fez a pergunta pode ser sepsi então essa depois o exame para a gente saber se o médico vai permanecer com o paciente dentro do processo de sepsi ou não e aí como ferramenta de melhoria nós recebemos do Círio o modelo para a gente poder fazer o nosso quadro de aprendizagem organizacional e aí vai colocando o que a gente precisa mudar como falei para vocês né as visitas diárias os treinamentos aqui embaixo tem o treinamento e aí eu coloquei duas fotos de visita diária dentro da e assim para a gente finalizar a apresentação mas colocando que o que a gente tem que fazer dentro de uma unidade como a nossa a UBA as quatro unidades que estão lá participando identificar se vai administração vai fazer administração precoce do antibiótico dentro de uma hora até o pacote de primeira hora e a situação adequada precoce e a avaliação clínica da adequação de circulação como os elementos dos quais devemos nos concentrar para salvar vidas eu queria saber que devido a pandemia como foi mencionado por Natália a gente modificou o fluxo né e a gente teve que mudar também conforme o andamento do projeto obrigada a oportunidade e obrigada aqui uma deixa eu só ligar minha câmera parabéns viu pela palestra e é realmente o tema é incrível você tipo está de parabéns mas aqui temos Aninha Oliveira que ela deixou aqui exemplo de superação mais uma vez parabéns Marília Cunha parabéns nossa Conterânea parabéns que uma excelente apresentação a Dali Santos Emile de Jesus Santo palestrante excelente tem outras pessoas que estão ainda visitando que ainda não chegam pelo belo trabalho tem gente visitando mas Daniela e Maria Pessoa parabéns não vão parar ele pois é então quem sabe se for uma pergunta aí eu pego e falo certo então reforçando que a Erika já colocou em nome da coordenação da qualidade de paciente da secretaria agradecemos e parabenizamos pelo belo trabalho um trabalho como você disse de nome é construído junto com a equipe e isso é muito importante é muito valorizado mas também é muito difícil em meio a uma pandemia não é isso o trabalho realmente com a pandemia ele ficou em pausa né nós vemos que impactou com o tempo de atendimento dos enfermeiros mas logo depois de uma semana ou duas semanas os enfermeiros já pegaram o ritmo e como melhor fazer sem modificar o nível dentro da classificação e estavam sendo encaminhados detectados pacientes e fazendo o encaminhamento para o local correto dentro da sala de observação mas aí chegou a pandemia e com a pandemia não ia passar muito bem a suspeita de covid e como ia continuar com a suspeita com os pacientes de covid e também para a pandemia e aí o que a gente fez nós ficamos no aguardo dos nossos orientadores do projeto e a gente eles passaram para a gente que a gente poderia dar uma pausa a gente deu a pausa por conta própria né a gente deu uma pausa no projeto e aí como a gente tem um grupo grande dessas 68 de de whatsapp todos estavam com a mesma situação né a demanda do covid pegou a gente realmente de cheio como eu disse uma onda não porque tanto a parte a parte realmente propriamente do protocolo como também esse processo de curtir com a melhoria de qualidade né e aí a gente continuou com a melhoria de qualidade para a covid para a segurança do paciente para a segurança do funcionário mas aí parou a sepsis mesmo sabendo depois de alguns trabalhos em tempo recorde desenvolvendo para a covid para os científicos dizendo que também o covid também faz sepsis né aí a gente vê que o paciente a gente agora agora há mais alguns 20 dias 15 dias voltando voltando para o comunicação de novo quer dizer não perdeu a comunicação mas oficialmente estamos retomando o projeto do sepsis e aí teve algumas notificações que continuamente vai manter o prazo mas dentro do projeto paralisamos seis meses né mais ou menos cinco meses e quer queira quer não tempo nesse história de projeto a gente para terminar em dezembro mas não a mesma não o resultado proposto vai ser mas é isso que acontece né quando você tem projetos que são projetos de plantação no campo prático da saúde que todos são voltados para o paciente você tem as interferências do próprio situação de saúde e eu tenho certeza que o aprendizado falando em termos de profissional de saúde porque a gente quer voltar à etapa anterior os profissionais vão receber de um outro modo o aprendizado que vocês tiveram com certeza vai impulsar outros tempos e o correto é isso né é um projeto um projeto que foi implantado visando uma questão de saúde pública mundial e aqui dentro do Brasil como você bem colocou os indicadores que nós temos então com certeza não deixaram de fazer o atendimento dos pacientes com testes mas tinha que haver uma outra priorização então é isso é uma priorização por cima da outra e o que se aprendeu não deixou de ser aplicado com certeza quando vocês voltarem a parte mais teórica a parte de indicadores registrados que eu sei tudo que envolve o projeto vai ter vai ter algumas perdas aqui infelizmente a estante tem a nossa secretária de atenção saúde junto com Andréa e junto com toda a equipe já colocou que essa as cinco upas tiveram nesse projeto em parceria como você colocou com o Ciro Libanesco que o IHI é uma oportunidade hoje internacional em termos de qualidade durante o paciente e com a ILAS que é o Instituto Latino-Americano de CEP tudo isso não vai ser só mantido dentro das cinco upas vocês estão trazendo um tempo de parada mas que vão persistir depois uma situação ser mais contaminada e a gente já teve essa determinação da secretária que esse projeto vai virar uma ação o aprendizado desse projeto vai se transformar em ações na rede estadual de saúde expandindo já para as outras lupas expandindo já para os hospitais de referência nós já tivemos reuniões a rede de urgência também de plágio e assim vai trabalhar para aumentar até que atingue toda a rede porque nós notamos essa questão a rede é integrada o paciente ele circula por todo lado então você tem no projeto a parte de diagnóstico e tratamento a porta de entrada sendo muitas vezes a UPA não só o atendimento na atenção primária que não está com o estado mas sendo a UPA mas como você disse ele segue né então tem toda a parte de tratamento toda a parte de transição do cuidado que eu acho realmente muito importante inclusive esse aprendizado de como fazer com a que foi difícil que foi bom o que teve de modificação nisso então eu parabenizo demais vocês estarem assistindo com o projeto vocês terem adotado esse planejismo e eu sei que a gente vai depois avançar do mundo mais rápido como eu coloquei aqui então esse projeto já foi considerado tão importante vazio por Andréia levado à secretária e já foi estabelecido que ele vai ser transformado e vai ser expandido como ação da rede porque o tema é de suma importância se 50% de pacientes tem mortalidade por sexo com sintomas que precisaria e mesmo a unidade que está demorando mais para medo a gente vai tendo esse cenário por algum tempo e como você falou o convívio também faz sexo ele também tem o cometimento então com certeza vocês estão colocando em prática tudo que já aprenderam queria que você falasse um pouquinho da própria questão das ferramentas de segurança que você colocou os focos que vocês fizeram como é que vocês fizeram essa avaliação em uma hora explicar essa importância que eu entendi mas eu acho que os espectadores saibam de ser primeiro uma triagem de não perder pela sensibilidade de você pegar todos os pacientes que podem ou não ter certo para depois sim você fechar esse escrito então a importância dessa sensibilização dessa colocação na primeiro atendimento que é no acolhimento né para priorizar não deixa de ser também um fact check né e a importância dessa primeira hora depois então é é mundial é a classão né é que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto